Música Cheguei a Havana, o Délmo chamou no gabinete dele e se virou e falou assim, o que você quer me perguntar? Estas são imagens inéditas, históricas. Disputar a subjetividade, compreender que as relações podem ser realmente diferentes. Sempre se fala dos que se vão de Cuba, mas não se fala da maioria, que são os que se quedam vivendo em Cuba. Nós temos uma cultura de resistência e de emancipação, mas nós temos gerado uma cultura de solidariedade. O verdadeiro revolucionário tem que ter uma grande capacidade para amar, porque se não tem essa capacidade para amar, você não pode entregar a sua vida a uma causa. Um 30% das medidas que Estados Unidos impõe a Cuba, se impõe a qualquer país latino-americano. E não há governo que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel. Quintem-me o bloqueio para ver o que passa. Muito bom dia. O Galo já cantou, então está começando o Desperta ICL. Eu sou o Lucas Rocha e vou conduzir esse programa hoje no lugar do gloriosíssimo Leandro Demori. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, 7h04 da manhã. Pessoal, o Demori teve que se ausentar, comentei já isso ontem, por uma questão de saúde. A expectativa é que segunda-feira já ele esteja aqui de volta com vocês, trazendo as principais notícias da manhã, abrindo aqui a nossa programação do ICL Notícias. Eu falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, terra natal de Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, que depois de muito ouvir vai para Cuba, decidiu ir e produzir um documentário. O Homem Não Brinca em Serviço. E com isso vem aí o nosso primeiro documentário internacional do ICL, que conta com a participação de figuras especialíssimas, como o Frei Beto, o presidente de Cuba, o Miguel Dias Canel, a Leida Guevara, filha do revolucionário Che Guevara, o nosso professor Lindener Pareto. Então, convido a toda a nossa comunidade para esse lançamento online gratuito desse documentário, que vai ser no dia 13 de agosto, terça-feira que vem, às 20h. Garanta o seu ingresso em despertaicl.com.br. Tem que pegar o ingresso, tá, pessoal? Depois não quero ver reclamação, não. Tem que ir lá pegar o ingresso. É de graça. É de graça. Só precisa do ingresso. O ingresso é gratuito. Você vai lá no site despertaicl.com.br, pega o seu ingresso, garante sua vaga nessa sessão de cinema especialíssima para assistir esse documentário maravilhoso, comendo uma pipoquinha no conforto da sua casa, né? Então, fica aí esse convite mais do que especial para toda a nossa audiência, que mostra, né, esse documentário que mostra o que é Cuba hoje. E, pessoal, falando de Cuba, né, vamos aí para a nossa primeira notícia, na primeiríssima notícia, sobre Olimpíadas. Teve um feito muito importante essa semana. Peraí, não é essa notícia aqui, não. Cubanos comemoram quinta vitória do lutador Mihain López após Olimpíadas de Paris. O cubano se tornou o primeiro atleta olímpico a ganhar cinco ouros na mesma prova individual, um feito histórico do Mihain López na luta greco-romana, notícia do Brasil de fato. Essa notícia é de quarta-feira, mas ela não teve tanta repercussão assim. Então, eu queria trazer para a gente terminar essa semana, né, fazer aqui o balanço da semana também aqui no nosso Desperta, que traz aí que os cubanos se reuniram para assistir a luta do Mihain López, né, com uma grande, grande euforia para assistir essa luta dele, que ele conquistou mais um ouro, foram cinco ouros seguidos. Ele conquistou o ouro em 2008, ele conquistou o ouro em 2012, conquistou o ouro em 2016, em 2020, em 2021, né, a Olimpíada de Tóquio foi em 2021, e agora, em 2024, cinco ouros seguidos. É um feito, assim, incrível, ainda mais que ele é um atleta sozinho, né, não é uma equipe, é um atleta individual conquistando cinco ouros seguidos, um atleta cubano, latino-americano, né, a gente vê a discrepância muito grande do quadro de medalhas. Cuba segue sendo o país com mais medalhas nas Olimpíadas entre os latino-americanos, né, se a gente, historicamente, o Brasil veio atrás de Cuba, à frente da Argentina. Então, esse é um feito gigante, né, um feito gigante, o mesmo atleta ter cinco medalhas de ouro seguidas, seguidas. É realmente impressionante o Mihain López na luta greco-romana, e ele é um orgulho para o país, como traz aí essa matéria do Brasil, de fato, né, na entrada do cinema, os cubanos disseram se sentir orgulhosos do desempenho de López nessa e nas outras Olimpíadas. É orgulho muito grande para o país, disse uma adolescente no início da apresentação. Ele tem uma história de muitos anos, essa vitória é muito eufórica para todos os cubanos. Então, essa matéria traz um pouquinho também da história do Mihain, que foi já saudado também, já que saudou a Revolução Cubana na última Olimpíada. Então, ele destaca aí, tenho que agradecer e dedicar esse resultado ao nosso comandante Victor, que foi quem se preocupou pelo esporte em Cuba. Creio que nós merecemos esse resultado graças a ele e ao esforço que a nossa Revolução fez. Então, um resultado aí que o Mihain faz essa saudação ao Fidel Castro, que é muito importante, né? A gente já falou bastante essa semana sobre política de esporte, sobre a importância de se investir no esporte, e tem aí, em Cuba, houve um investimento muito grande com o Fidel Castro, né? E então, acho que esse também é mais um ganchinho para a gente assistir esse documentário, não perder esse documentário incrível, que estreia no dia 13 de agosto. Eu vou trazer aqui o quadro de medalhas atualizado também. A Olimpíada já está acabando, né? A Olimpíada acaba no dia 11, acaba no domingo, mas temos aí o nosso quadro de medalhas atualizado. Estados Unidos na liderança com 30 medalhas de ouro, 103 no total. A China com 29 medalhas de ouro, 73 no total. Na sequência, a Austrália tem 18, a França tem 14, a Grã-Bretanha tem 13. E o Brasil tem duas medalhas de ouro, 15 no total. Ontem, o Brasil conquistou um bronze com o Edivaldo Pontes no Taekwondo. Medalha importante, né? Mais uma medalha do Brasil aí, chegando a 15 medalhas. O objetivo do Brasil na sua Olimpíada é chegar a 22. Eu não sei se ainda dá para chegar a essas 22, né? Se dá para bater o recorde da última Olimpíada. Mas a gente tem Brasil hoje disputando medalha e medalha de ouro, né? A gente tem medalha, disputa com medalha de ouro. No vôlei de praia, hoje, tem disputa de medalha da ginástica rítmica. E tem o Isaquias Queiroz, também, disputando na canoagem. Na disputa individual dos mil metros da canoagem. Então, o Isaquias Queiroz, que já conquistou ouro na última Olimpíada, né? Então, ele vem aí buscando mais um ouro. E aí, temos na ginástica rítmica, a Bárbara Domingos, que se tornou a primeira brasileira classificada para uma final olímpica na ginástica rítmica. Também disputa hoje, a final é nove e meia. A final é nove e meia da manhã, no horário de Brasília. E temos o vôlei de praia, que também, hoje, às cinco e meia da tarde, horário de Brasília. Uma disputa aí. A Ana Patrícia e a Duda lutam contra as australianas. Não, perdão. Elas já lutaram contra as australianas. Elas vão enfrentar as canadenses Melissa e Brandy nessa sexta-feira, às cinco e meia. Então, a nossa agenda brasileira lotada. E esperamos muitas medalhas de ouro. Temos também, no atletismo, o Alisson dos Santos, que ainda é forte candidato para o pódio, às quatro e quarenta e cinco da tarde. E tem o Almir Júnior no salto triplo. Então, também tem atletismo. O Brasil é na disputa nas Olimpíadas para conquistar mais medalhas. Esse é o Alisson dos Santos, o Pio, conhecido como Pio, que virou sensação nas redes sociais. Grande atleta que está aí na disputa, na final, no atletismo, nos 400 metros com barreiras. Então, vamos acompanhar aí essa final de Olimpíadas, Olimpíadas chegando no final, já ficando com saudade, né? Todo mundo ficando com saudade. Bom, saindo um pouco dos esportes, né? Queria trazer essa notícia, a grande notícia que está lá no nosso portal. O Eduardo Moreira, daqui a pouco, no N1, vai trazer mais detalhes, né? No ICL Notícias, primeira edição, tem mais detalhes sobre essa pesquisa. Mas a pesquisa mostra que o ICL Notícias é o veículo de informação mais confiável do Brasil, à frente de veículos tradicionais, né? Então, a gente tem aqui a frente do Globo, a frente do UOL, a frente da Globo News, da Folha de São Paulo. Isso só mostra, né, gente, o quanto o ICL está crescendo, o quanto o ICL tem feito o jornalismo comprometido, independente. Então, essa pesquisa aí é muito feliz para a gente, né? Acho que mais detalhes dela, o Eduardo Moreira vai trazer lá no N1, mas está na nossa capa do nosso portal, então eu queria trazer aqui para já mostrar para vocês essa grande notícia e fiquem aí no aguardo do Eduardo Moreira no ICL Notícias, primeira edição, com mais detalhes sobre essa pesquisa, com uma análise mais completa sobre essa pesquisa, que é muito importante para nós e mostra como a gente tem crescido, né? Como o ICL cresce, cresce, né? Como diz aquele ditado, foguete não dá ré e o foguete do ICL está disparadíssimo. Bom, dito isso, vamos às outras notícias também, destaque no nosso portal ICLnoticias.com.br, apenas duas capitais brasileiras têm políticas básicas para a população LGBT e mais. Mapeamento da Aliança Nacional LGBT e mais do Grupo Arco-Ríris revela que faltam órgãos, gestores, conselhos e programas específicos. Notícia aí da Agência Brasil, do Vitor Abdala, e esse levantamento, feito com 26 capitais estaduais brasileiras, mostra que apenas duas, Fortaleza e Salvador, possuem pilares básicos de políticas voltadas para a população LGBT e mais, que consistem na existência de um gestor, um órgão gestor, um conselho, planos e programas municipais voltados para essa população. O mapeamento foi divulgado na quinta-feira, de acordo com os organizadores do estudo. O objetivo é mapear essas políticas consideradas básicas, chamadas tripé da cidadania LGBT e mais. Muito importante essa pesquisa, muito importante essa pesquisa, porque é fundamental a gente ter políticas voltadas à população LGBT, a gente, enquanto população LGBT, temos necessidades, temos necessidades de, principalmente o T da sigla, eu acho que é fundamental a gente pensar nessas questões, a necessidade de se pautar essas políticas, a necessidade de implementar programas voltados à população LGBT, programas de acolhimento, são fundamentais programas de acolhimento, e isso depende do Estado, a gente tem centros de acolhimento, voltados por organizações sociais e tudo mais, mas é importante o Estado assumir também esse papel, porque o Estado tem dinheiro para poder colocar nesses centros de acolhimento, tem como implementar programas mais diretos, e aqui essa pesquisa mostra que temos uma deficiência muito grande, depois do governo Jair Bolsonaro, política LGBT parece que virou um grande tabu, e não pode ser, porque a gente está falando de vidas, de sobrevivência, não é uma madeira de piroca, como inventaram na campanha contra o Haddad em 2018, não é isso que a gente está falando, não é isso que se pede, é óbvio que combate à homofobia é fundamental, mas não é uma madeira de piroca, ficar inventando história, ensinar a fazer sexo, não é nada disso, é muito importante a adoção de políticas públicas voltadas à diversidade sexual, voltadas à diversidade de gênero, voltadas à proteção dessa camada da população, que precisa de políticas públicas específicas, por ser uma população mais vulnerabilizada, em especial as pessoas trans, que a gente sabe que tem uma expectativa de vida muito mais baixa, que sofre a marginalização, ainda mais quando tem outras questões, questão racial envolvida, então é muito importante. Teve um vídeo da Pepita, que é uma cantora famosíssima, que tem poderosíssima, que mostra a vulnerabilidade que as pessoas trans estão expostas, e mesmo ela morando num condomínio bom em São Paulo, morando numa região de classe média, classe média alta, não sei, no vídeo ela não fala onde de fato ela mora, até por questão de proteção, imagino eu, ela conta como é difícil, você tem que encarar, a pessoa trans tem que encarar, olhar feio sobre a sua existência, e você não tem como esconder a sua existência. Eu acho que é um ponto muito importante ter esse tipo de política, essa matéria completa você vê lá no incendio.com.br, e vamos ver a eleição municipal aí, rolando, vamos ver como é que esse tema vai ser pautado, ou não vai ser pautado, que eu acredito que não vai ser pautado, acho que a gente segue numa maré conservadora, e muitas vezes a gente tem aberto mão, o campo progressista tem aberto mão de pautas fundamentais, e essa eu acho que é uma pauta fundamental, proteção, acolhimento da população LGBTQIA+, adoção de políticas públicas específicas, principalmente para pessoas trans, que são as mais, que estão ali na base da pirâmide social, ainda mais quando são pessoas trans pretas, isso acaba deixando a situação ainda mais vulnerável, então é um debate importante que a gente tem que fazer, é um debate importante, a gente não pode fugir disso, porque senão a gente está invisibilizando essa população e desumanizando, então a gente não pode desumanizar a população LGBT. Então, notícia importante lá no nosso portal, vamos para mais uma do... Então, daqui a pouco eu entro nessa do Pablo Marçal. STF forma maioria para negar recursos da CNBB em ação sobre aborto. Outro tema que se foge muito, né? Se foge, não se pode falar de aborto, né? Então, comecei hoje o programa falando de tudo que não pode. Então, estamos falando tudo que não pode aqui. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para rejeitar o recurso da CNBB, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, que busca anular o voto da ministra aposentada Rosa Weber, favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Votaram pela rejeição o ministro Flávio Dino, os ministros Alexandre de Moraes, o Jorge Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, somando já seis dos 11 ministros, né? Então, já está formada a maioria. Uma tentativa de tapetão, né? Da CNBB de anular o voto da ministra, que já deu voto porque ela se aposentou. É um grande absurdo essa tentativa, né? A CNBB, que tem uma importância histórica muito grande, né? A CNBB lutou contra a ditadura militar também. A CNBB tem uma trajetória importante, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas nessa pauta, a CNBB é extremamente retrógrada, é extremamente atrasada. Então, segue defendendo uma visão que já era para ter mudado, né? Então, é lamentável esse tapetão que a CNBB tentou fazer derrubando o voto da ministra Rosa Weber. Mas, enfim, quem quiser saber mais dessa notícia, está lá no nosso portal, iclnoticias.com.br. Já volto para o Marçal. Ele está querendo aparecer. Vamos para a tesourinha do Haddad. Não vou entrar muito nesse tema, mas está aí na capa dos principais jornais brasileiros, né? O Haddad defendendo o corte de despesas em reunião com o Lula e ministros. Teve reunião ministerial ontem, né? Na quinta-feira. E houve essa cobrança, né? De um corte de gastos, de reduzir despesas e tudo mais. Tudo aí para atingir meta fiscal e tudo mais. O que é complicado, né? A gente está falando de um governo progressista. E é importante a gente... O investimento público, ele é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento do bem-estar da sociedade, né? Porque a gente não acredita aqui que o capital vai... Que o mercado vai garantir o bem-estar das pessoas. Isso aí não existe. Então, quem tem que garantir é o Estado. E o Haddad está passando a tesoura. E aí temos aqui dois destaques feitos pelo Estado de São Paulo. Que o Farmácia Popular é o programa mais atingido por corte de gastos do governo. O Ministério da Saúde bloqueou 1,7 bilhão de reais do Farmácia Popular, comprometendo 36% do orçamento da ação que entrega remédio gratuito para a população pobre. O Ministério da Saúde diz que não há prejuízo para a implementação do programa e que esse dinheiro que foi recortado ele era da reserva técnica. Mas mesmo assim, né? É uma notícia que está aí. Está aí estampada nos principais jornais. E a imagem que passa do governo para a população não é boa. Politicamente, não é uma boa imagem, né? É uma imagem que pode agradar o mercado financeiro. Mas a população em geral, que depende desses programas que depende do remédio do Farmácia Popular vai olhar isso e vai falar Olha, na campanha se bateu nisso. Na campanha se criticou que o Bolsonaro recortou Farmácia Popular. Então, agora vem o Lula e Corpo também. Mas é importante destacar aqui que a própria matéria do Estadão faz o destaque que apesar do corte o orçamento do Farmácia Popular no governo Lula é bem maior do que o orçamento do Farmácia Popular no governo Bolsonaro. Então, feito esse contraponto tem que fazer também essa observação, né? A gente não está falando a mesma coisa. A gente não está falando de governo Bolsonaro aqui. É outro patamar, né? É outro patamar. Mas a gente espera do governo Lula mais investimento. A gente espera do governo Lula que tenha uma agenda mais voltada ao bem-estar social, né? E tudo mais. A gente não espera o governo revolucionário mas a gente espera o governo que atenda as necessidades da nossa população. Então, fica aí essa polêmica do Farmácia Popular. Bom, Pé de Meia também é a mesma coisa, né? Também trazendo os impactos desse corte de gasto. O governo Lula congela verbas do Pé de Meia três dias após anunciar a expansão do programa. Metade do bloqueio do orçamento do Ministério da Educação recaiu sobre a poupança do ensino médio. O Ministério disse que o programa não vai ser afetado. Pois é, mais um problema de comunicação aí, né? De político, né? Porque lançou o Pé de Meia aí já corta o Pé de Meia. Então, é um pouco contraditório, né? A gente ter esse lançamento com uma verba e depois cortar a verba para onde vai o programa? Para onde vai o governo, né? Então, fica essa nossa dúvida porque esse impulso de agradar o mercado acaba desagradando a população em geral e acaba limitando os benefícios sociais tão importantes. Pede-meia um programa super importante da poupança do ensino médio para garantir que os estudantes continuem continuem os estudos, né? Não terminem os estudos, não saiam. Não virem nem-nem, nem trabalham, nem estudam, tudo mais. Então, é um programa fundamental. Mas, vem aí essa novidade de corte que também diz que não vai atrapalhar a implementação. A gente vai ficar aqui de olho, aqui no ICL. E mais uma sobre isso, né? Tem notícia também do Brasil de Fato, uma análise lá do Brasil de Fato de que corte de gastos leva à queda do PIB e até aumenta o endividamento público. Diz o estudo da USP. Aumentar o gasto público com investimento dos benefícios sociais é mais eficiente para reduzir o endividamento do país do que cortar despesas. Isso é o que indica o estudo publicado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia da USP. O estudo simulou o impacto de medidas de ajuste fiscal sobre a economia brasileira. As conclusões foram divulgadas justamente enquanto o governo é pressionado a cortar gastos para cumprir as metas fiscais nesse congelamento aí de 15 bilhões anunciado pelo governo. Então, mais um motivo para não se cortar gastos. Além de tudo, é ineficiente. Além de tudo, aumenta o endividamento. Além de tudo, gera prejuízo econômico. Então, é um estudo importante da USP. Eu vou pegar mais alguns detalhes dele aqui. Com corte, caso o corte de 1%, de acordo com o estudo, se o objetivo do governo é reduzir a dívida PIB, cortar gastos não é uma boa alternativa. O documento aponta que uma redução equivalente a 1% do PIB em investimentos vai aumentar a relação dívida PIB em 0,4% após 25 meses. Ou seja, o endividamento cresce. Pode diminuir no curto prazo, mas no longo prazo cresce. E caso o corte de 1% do PIB seja feito todo sob benefícios sociais, o endividamento cai 0,2%. Já se for feito sob subsídio concedido pelo governo, o endividamento cai 1,6%. Bom, esses dados estão disponíveis nessa matéria do Brasil de Fato. Quem quiser mais informações, está tudo lá. Brasil de Fato, que é nosso parceiro aqui no ICL Notícias. No nosso portal tem várias notícias do Brasil de Fato que também aparecem no ICL Notícias.com.br. Ah, voltamos às Olimpíadas. Eu queria acrescentar isso, que eu acho que é interessante também, das Olimpíadas, esse recorte. Essa notícia era para ter ido um pouquinho antes, mas voltando um pouco nas Olimpíadas, né? Teremos uma disputa cabeça a cabeça, né? Estados Unidos e China, com ouro de diferença, os dois países lutando para ver quem termina no topo das Olimpíadas de 2024, as Olimpíadas de Paris. Vai ser uma disputa acirrada, né? Porque, enfim, os dois países competem nas últimas provas, ainda tem bastante coisa para ser disputada, estamos no final, mas ainda tem bastante coisa, principalmente no atletismo. Então, vai ser uma disputa árdua. E a gente também quer ver, fio curioso, né? Se a China terminar com mais ouro, os Estados Unidos vai, de novo, inverter a ordem de medalhas? Porque a gente viu, né? Até comentei isso ontem. O New York Times inventou um parâmetro alucinado para poder contabilizar as medalhas de prata com tantos porcento, a moeda de olho vale tantos pontos, a medalha de prata vale tantos pontos. Parece uma telecena olímpica, que você ganha a telecena olímpica com mais ou menos pontos. Então, ali os Estados Unidos sempre ganhavam. Não tinha só, se contasse só o ouro, tudo bem, aí não ganha. Mas aí agora, com os Estados Unidos na frente, eu imagino que não tem outro cenário que os Estados Unidos não ganhe. Então, o New York Times inventou a telecena das Olimpíadas, em que os Estados Unidos ganham com mais ou menos medalhas. O que é uma coisa inédita, né? É uma coisa incrível. Porque não é só contar o total de medalhas antes, não. Eles criaram uma metodologia para isso. Uma metodologia para dizer, não, se a gente contar a medalha de prata com tantos porcento, parece aquele meme da Nazaré fazendo conta, com tantos porcento, a medalha de prata vale tanto, então os Estados Unidos estão na frente, se valer tanto também estão na frente, se não valer, aí tudo bem, a China está na frente. Mas se valer tantos porcento, vale tantos porcento, é uma loucura, é uma grande loucura, uma alucinação. Mas o soft power dos estadunidenses precisa inventar novas maneiras para se confirmar como líder, entre aspas, do planeta. Porque a gente tem uma decadência muito grande dos Estados Unidos enquanto potência no mundo. E aí eles precisam ficar inventando continha de medalha para poder dizer que tem hegemonia. Quando o mundo inteiro já está vendo que a China está ali na cola dos Estados Unidos em várias áreas, né? Em várias áreas, né? A gente teve políticas de boicote dos Estados Unidos à China recentemente com proibição de importação, de exportação de chip, proibição de exportação de tal coisa. E a China falou, tá bom, pode proibir, eu faço. E ficou assim, os Estados Unidos ficou de cara. Porque não adianta proibir a China de importar, porque ela vai e faz. Então, uma guerra comercial que a gente vê também refletida nos Jogos Olímpicos, né? Porque os Jogos Olímpicos são uma grande vitrine, né? A China em 2008, naquela Olimpíada que teve aquela abertura belíssima, ela mostrou para o mundo que ela estava chegando, que tinha uma nova potência aí emergindo no planeta e que era bom ficar de olho aberto na China. Então, foram os Jogos Olímpicos de 2008 que a gente teve aquela grande apresentação da China para o mundo. Que ela falou, cheguei! E chegou chegando, bagunçando tudo, como diria a gloriosa cantora Ludmilla. Então, temos aí nessas Olimpíadas, vamos ver como é que vai terminar. Quem vai ficar com mais ouros é uma disputa importante. E como os Estados Unidos vai inventar o seu ranking também. É uma coisa curiosíssima para a gente acompanhar, né? Bom, dito isso, vamos para essa polêmica aqui. Deixa eu aumentar aqui essa notícia. O governo Lula reage à expulsão de embaixador e tira a representante da Nicarágua no Brasil. Decisão ocorre após o regime de Daniel Ortega comunicar ao diplomata Bruno da Costa que ele terá de deixar Managua. O que aconteceu aí? A Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil depois do Lula ter intercedido em favor de um pastor que foi preso pelo regime do Daniel Ortega. O Daniel Ortega que tem feito, promovido um escalonamento do fechamento de regime, né? Ajudar, até para chamar de ditador Daniel Ortega porque a situação lá é muito grave. Eu acho que a Nicarágua... E é triste, eu acho triste a situação da Nicarágua porque a Nicarágua passou por um processo revolucionário do sandinismo. Foi um processo belíssimo. Derrubou o ditador Somoça, fez uma revolução envolvendo vários atores sociais, um processo participativo, muito bonito, né? O que aconteceu na Nicarágua. Foi, assim, para mim é muito inspirador o processo revolucionário do sandinismo. Só que hoje, Ortega não é, não dá para dizer que é sandinista mais. Ele está no partido sandinista, que ele expulsou todo mundo que se opunha a ele e foi criando um núcleo duro ali, muito próximo. Então, a gente tem declaração de vários ex-militantes do sandinismo, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, né? Não são ex-militantes que viraram de lado, não. Pessoas muito sérias, muito respeitadas, dizendo que aquilo ali, que a experiência sandinista acabou, né? Que o Daniel Ortega hoje, ele não é nem de esquerda, nem progressista, nem nada. Ele aplica a política neoliberal, faz ajuste fiscal duro. Então, acaba sendo um país que perdeu completamente o rumo, né? Ficou ligado a uma imagem de um autocrata que botou a esposa como vice, né? Então, os dois ali comandam o país, a Rosário Murilo. E tem agora essa treta com o Brasil, né? Que mandou expulsar. E o Brasil fez o mesmo. Falou, então tá, vai expulsar do embaixador. É o princípio da reciprocidade, né? Tomou, levou. Então, a Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro, o Brasil expulsou o embaixador da Nicarágua, né? Ficou elas por elas. Mas é lamentável, né? Porque o Brasil, como a gente tem, como eu falei ontem até, que não desperta, ele tem sido o ponto de equilíbrio na situação na Venezuela. É fundamental o Brasil, é esse ator de fazer a conciliação internacional, exercer a diplomacia, o diálogo. E parece que a Nicarágua não está nem um pouco ligando para o diálogo. Então, é lamentável essa situação. Aqui tem um raio-x na Nicarágua, né? Um país de 7 milhões de pessoas. Aqui essa matéria lembra que o PT é aliado histórico do sandinismo. E é de fato, né? Só que o sandinismo virou outra coisa, né? O Ortega virou outra coisa. Não é sandinismo mais do que existe na Nicarágua. Isso aí, eu acho que é... Houve uma degeneração completa do processo revolucionário nicaragüense. Esse governo, Daniel Ortega, é um governo de retrocesso. É um governo de políticas que interessam as grandes mineradoras, que ele botou lá de novo. É um governo que rasgou a cartilha do sandinismo. Tem mais sandinismo na Nicarágua, né? A gente tem que ser bem sincero aqui. Não tem sandinismo na Nicarágua mais. Acabou, né? Aquela revolução bela, aquela revolução participativa, que todo mundo participou, construiu aquilo ali. Não existe mais. Então, a gente tem, de fato, um autocrata aí muito do complicado, que não consegue ouvir nenhuma divergência, que manda prender qualquer militante, que impede protestos sociais. Então, o Ortega realmente é difícil, né? Assim, a América Central é muito complicada, né? Porque é aquela história. Falam isso muito do México, né? Tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. A América Central é praticamente a mesma coisa. Tá pertinho dos Estados Unidos, tem o México no meio, mas a América Central tá muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus, né? Apesar do Ortega querer ser um... Agora, se envolver com a Igreja Católica fervorosamente, o Ortega voltou atrás. A Nicarágua tinha aborto legalizado desde o século XX. Então, ele... Século XIX. Agora me perdi a data, mas, assim, acho que é século XIX. Enfim. Há muito tempo atrás. E foi com o governo, com esse governo do Ortega, que voltou atrás da Nicarágua com aborto. Então, tem retrocesso, assim, históricos, históricos. E é isso. A América Central tá muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus. E isso acaba deixando a política muito mais fragilizada. Então, a gente... É mais fácil de ver regime se deteriorando na Nicarágua. É mais fácil na América Central, né? A América Central é mais suscetível a uma derrocada das democracias do que aqui na América do Sul, que a gente também vê. Mas na América Central é muito mais frágil. É tudo muito mais frágil, tudo muito mais complexo. Porque foi ali muito massacrada, né? Os Estados Unidos tiravam o presidente assim como quem não quer nada. Já fez isso aqui na América do Sul também. Mas na América Central era mais tranquilo, assim. Ah, a gente quer botar uma empresa de fruta na Nicarágua pra mandar na Nicarágua? Tudo bem. Puf, tirou o presidente. É assim. Na Guatemala aconteceu isso, né? Puf, tirou o presidente na Guatemala. E aí foi isso. Bom, enfim. Dito isso, vamos a outro tema próximo. Falando de Venezuela, que eu acho que é muito diferente da Nicarágua, tá? Eu acho que são cenários muito diferentes. Eu vejo muita gente fazendo uma correlação direta. Eu acho que é diferente. mas, enfim. O Carter Center, organização que foi, organização internacional que foi pra Venezuela como observador independente, afirmou que dados mostram vitória clara de Gonzalez na Venezuela. Foi o que o Carter Center disse à Folha de São Paulo. É um pronunciamento muito importante, lembrando que o Carter Center já reconheceu vitória do Maduro na eleição passada. Enfim, parece de fato, eles afirmam, né? Que o Edmundo Gonzalez venceu de maneira clara e por uma margem intransponível o pleito. Isso analisando as atas divulgadas pela oposição. A instituição diz que os resultados concidem com uma pequena amostra de dados coletados por seus observadores em campo no dia da votação e que não há dúvidas da vitória real da oposição. E essa aí, como diz a Folha, é uma das manifestações mais contundentes até aqui em favor de Gonzalez. Então, eles estão dizendo que os observadores coletaram dados e os dados da oposição condizem com o que esses observadores coletaram. E a organização diz que o poder eleitoral no país é enviesado e não agiu de maneira independente no pleito que oficialmente elegeu o Nicolás Maduro para mais seis meses de mandato. É importante essa manifestação porque era um centro apontado aí como um fiel da balança, né? Para dizer, bom, o que aconteceu aí? E como a gente não tem as atas públicas que o Maduro diz ter ganho, ele até entregou à justiça essas atas, mas elas não foram tornadas públicas. Então, o que prevalece é só as atas da oposição. E aí veio o Carter Center dizendo quando a oposição ganhou. Então, a situação na Venezuela vai ficando mais complicada, né? Porque pensando em transição de governo, né? Como é que vai ser essa transição de governo? É importante que seja uma transição pacífica. Então, a gente tem que acompanhar Brasil, Colômbia e México voltaram a pedir que os resultados sejam divulgados pelo órgão eleitoral. Isso depois dessa manifestação do Carter Center. Então, é uma cobrança importante, uma nota emitida por Brasil, Colômbia e México pedindo que os resultados eleitorais da Venezuela não sejam divulgados pela justiça, mas pelo Conselho Nacional Eleitoral. O órgão é responsável por organizar as eleições venezuelanas e divulgou a vitória de Maduro para um terceiro mandato que foi, inclusive, já homologado como vencedor, né? Mesmo sem o resultado completo. O comunicado vem logo depois da judicialização do processo eleitoral. O CNE denunciou um ataque hacker que teria atrasado a contabilização dos votos e a divulgação dos resultados detalhados por mesa eleitoral. O Maduro pediu um recurso, né, depois disso e a justiça deu 72 horas para o CNE apresentar um material eleitoral, o que o CNE fez, mas levou para a justiça e não divulgou publicamente. Então, Colômbia, México e Brasil afirmam que partem da premissa de que o CNE é o órgão que corresponde por mandato legal à divulgação das paredes dos resultados eleitorais. E os três países pedem o máximo de cautela e moderação em eventos públicos e afirmam que vão continuar mantendo o contato no mais alto nível. Importante demais essa posição de Brasil, México e Colômbia que são atores fiéis da balança aos que esses três países são muito importantes para garantir o diálogo, para garantir o processo que haja uma pacificação na Venezuela. Eu falei disso ontem, mas acho que é importante reforçar. A gente tem que pensar que a Venezuela precisa de construção de paz e construção de paz depende de diálogo, depende de uma mesa de diálogo. então os três países têm tido uma posição muito importante, muito ponderada e fundamental para garantir que o debate avance. E aí, eu queria trazer essa notícia do Estadão, que eu acho uma barbaridade, acho uma barbaridade. Dificuldade em negociar a crise na Venezuela evidencia fracasso de agenda de Lula para a região. Como assim, fracasso? Como assim, Estadão? Como assim? O governo Lula é reconhecido pelos Estados Unidos como importante mediador dessa questão na Venezuela. O governo Lula tem ponte tanto com a oposição quanto com o governo da Venezuela. Que fracasso é esse? O Estadão queria o quê? Que o Lula fosse lá para a Venezuela e falava agora eu sou o presidente da Venezuela? Que o Lula se autoproclamasse presidente da Venezuela? Não é assim. Não é assim. O Lula não é a polícia do mundo. O Lula não vai mandar prender o Maduro. Não existe isso. Essa matéria é um escárnio. E aí coloca que o governo tenta se posicionar como mediador mas visos institucionais que o Brasil defende para solucionar a crise são controladas por Nicolás Maduro e não devem ser aceitas pela oposição. Tá bom. Agora me conta uma novidade. O que o Lula me diz? O que o Lula pode fazer ali na Venezuela para resolver essa questão rapidamente? Ele pode condenar o ditador ou o Nicolás Maduro? Isso vai resolver em que a situação? Vai resolver em que? Vai mandar o Maduro vai expulsar o embaixador que nem fez com o Chile e o Chile resolveu alguma coisa? Ajudou a fazer alguma coisa? A população da Venezuela foi beneficiada de algum jeito? Não foi. Não é isso que resolve. A diplomacia não é jogo de carta. Você joga um super trunfo qualquer coisa e resolve o jogo. Não tem isso. A política do Brasil na condução da crise na Venezuela tem sido impecável na minha visão. Tem gente que pode discordar tem gente que pode concordar. Mas essa matéria do Estadão parece que a política é alícia no País das Maravilhas. Que o Lula fala assim vou resolver todos os problemas do mundo com uma estalada de dedos. Celso Murim vai lá resolva pra mim a situação na Venezuela e vamos nos abraçar felizes e contentes andando no paraíso. Ah, pelo amor de Deus né? Pelo amor de Deus o governo Lula é reconhecido como um ator importante nesse processo. Não tem essa de fracasso da agenda de Lula pra região? Tem essa. Tem essa. Eu vi que tem uma aspas aí de um ex-assessor internacional do Temer o assessor internacional do Temer que foi que participou da fundação do Grupo de Lima que foi que condenou a Venezuela que promoveu o isolamento da Venezuela e não resolveu nada não resolveu nada Maduro continuou presidente o Grupo de Lima resolveu o que? O Grupo de Lima foi desmoralizado então a diplomacia do governo Temer foi completamente desmoralizada a diplomacia que o governo Lula tem exercido tem sido fundamental pra essa solução de crise eu tô me repetindo mas eu acho que é muito importante porque esse tipo de análise esse tipo de análise não ajuda em nada é uma análise que é pra lacrar pro Estadão lacrar o Estadão adora fazer isso o Estadão adora fazer isso é uma análise rasa rasa de um processo político complexo é uma análise extremamente rasa tudo que tá aqui não serve pra nada não serve pra nada você pode dizer ah não gosto disso não gosto daquilo pode eu tenho opiniões sobre a Venezuela e não é por isso que eu vou dizer que eu vou querer pautar minhas opiniões como a diplomacia brasileira tem que fazer não é isso acho que se a gente quer uma transição pacífica caso de fato tenha sido a oposição que vem sendo a Venezuela se a gente quer uma consolidação de paz uma consolidação uma construção de diálogo político na Venezuela caso Maduro tenha se deleito as datas não foram divulgadas pelo CNE ainda né caso nesses dois cenários é necessária é necessária uma ponte de diálogo que hoje não existe na Venezuela não existe implodiu porque um um se reconheceu vitorioso o outro se reconheceu vitorioso como é que vai como é que vai chegar a um acordo como é que vai ter a pacificação do país precisa de atores internacionais para isso se não depois vai ser o que eu falei ontem ah vai mandar um psiquipem da ONU vai mandar um capacete azul da ONU vai resolver o que o capacete azul da ONU eu acho que o Estadão quer uma guerra civil na Venezuela porque não é possível não é possível que dizer fracasso da agenda do Lula eu acho um absurdo acho um absurdo fiquei até revoltado com essa notícia enfim bom falando no presidente Lula a polêmica do relógio continua a notícia da Folha de São Paulo a Mônica Berga monta na Folha tinha já antecipado isso que o Lula estava querendo devolver o tal do relógio que o TCU disse que ele não precisava devolver porque o Lula ficou bem irritado o presidente Lula ficou bem irritado com a decisão do TCU que disse que não precisa devolver nada que item personalíssimo não se devolve e enxergou isso como uma manobra para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro porque esse relógio do Lula recebeu em 2005 então não existia um protocolo do TCU uma orientação do TCU de como proceder com presentes internacionais então o relógio continuou sob posse do Lula só que as joias que o Bolsonaro vendeu e está tentando recomprar já existia essa recomendação do TCU já existia essa orientação de devolução de presente só que o TCU afirma que itens personalíssimos personalíssimos não precisam ser devolvidos e aí o relógio do Lula entraria como interpersonalismo e há uma conclusão de que talvez as joias do Bolsonaro sejam beneficiadas desse processo por serem consideradas interpersonalíssimas só que as joias valem 6 milhões ninguém sai com um colar de 6 milhões por aí de ter personalíssimo acho que um relógio daquele em algumas ocasiões tem gente que usa eu não uso eu não tenho um relógio de 60 mil reais o meu relógio é um pouco bem mais barato não chega nem a quatro dígitos fica só nos três e bem baixinho passa um pouquinho de dois dígitos mas enfim não tem essa regulamentação e é isso 6 milhões de reais você não sai com um colar de 6 milhões de reais para na padaria para comprar pão com lente condensado Bolsonaro não vai sair andando com esse colar por aí então não vai ter personalismo mas vamos ao que o Lula fala aqui o que a Folha nos traz matéria da Júlia Shaib o presidente Lula afirmou durante reunião ministerial nessa quinta-feira que devolverá à União o relógio de ouro que ganhou em 2005 durante seu primeiro mandato mesmo após o TCU decidir que ele poderia permanecer com o item a informação foi publicada pelo ministro Paulo Teixeira desenvolvimento agrário um X e confirmada por outros ministros da Folha irritado com a decisão Lula havia dito a interlocutores no dia anterior que pretendia fazer a devolução do relógio como revelou a colunista Mônica Bergamo segundo relatos Lula durante reunião ministerial Lula disse que ele telefonou ainda na noite de quarta-feira ao presidente do TCU e afirmou a ele que deveria entregar um relógio aos cofres públicos porque não quer servir de pretexto para salvar o ex-presidente Bolsonaro então a questão toda é essa o Lula ficou irritado porque viu que a decisão do TCU pode favorecer o Bolsonaro e usar ele de bucha então o Lula não quer ser bucha do Bolsonaro e pretende devolver e pretende devolver esse relógio por esse motivo mesmo não tendo legalidade nenhuma dele ficar com esse relógio depois de 2005 bom vamos avançar aqui na pauta porque já são faltam 12 minutos para o programa acabar então a gente tem que avançar um pouquinho na nossa pauta porque né temos que entregar para o glorioso e sair notícias primeira edição debate eleitoral debate eleitoral começou o período de caos no Brasil caos na política brasileira eleições estão aí é e tivemos o primeiro debate eleitoral em várias cidades do Brasil através da Bandeirantes e aí gente em São Paulo né tivemos o Pablo Marçal dando pirueta saliés espumando revoltadíssimo no debate atacando todo mundo um show de horrores e aí temos a matéria do UOL sobre esse debate o UOL foi um dos que promoveu esse debate junto da TV Moderante Marçal grita e ataca os adversários após Tabata perguntar sobre condenação é o candidato Pablo Marçal do PRTB gritou e xingou os adversários após ser questionado por Tabata Amaral no debate da Bande sobre envolvimento dele com uma quadrilha o empresário se irritou disse que ela é adolescente falou que o Boulos é isso falou que o Ricardo Nunes é aquilo o Marçal foi condenado a dois anos e onze meses de prisão por furto qualificado em 2010 de acordo com a acusação ele participou em 2005 de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet olha só segundo a sentença Marçal cuidava dos computadores da quadrilha e entregava listas de e-mails de possíveis vítimas o acusado não era responsável pela concretização material dos furtos mas era integrante cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso ele nunca foi preso em 2018 a justiça entendeu que a pena havia sido prescrita e a extinguiu enfim show de horrores show de horrores show de horrores para Marçal é essa direita histérica essa extrema direita histérica que grita que quer sair prevalecendo grito no ataque pessoal na baixaria o debate de São Paulo foi uma grande baixaria eu não assisti ontem mas hoje os vídeos que eu assisti é tudo uma grande baixaria ontem eu já estava nos braços de Morfeu quando o debate estava rolando para poder estar aqui de manhã cedo já estava nos braços de Morfeu mas o uma baixaria esse debate uma baixaria o Marçal não soube responder a pergunta da tábua e começou a dizer que ela era envolvida com bandido que o Lula era bandido que o Lula era bandido todo mundo é bandido menos Marçal que foi condenado por fruto qualificado então é uma grande baixaria o que aconteceu no debate de São Paulo ontem é e vamos ver como é que isso vai se desenrolar né o Marçal começou a crescer um pouco nas pesquisas depois de uma freada é o da Atena o efeito da Atena deu um fez com que o Marçal também fosse desse uma freada né mas é um candidato perigoso né o que ele fez no debate ontem mostra que ele é um candidato super perigoso que ele é pode ser até pior do que o Bolsonaro como ele sendo prefeito pode ser até pior do que um Bolsonaro como presidente então chama muita atenção essa verborragia absurda do Marçal esses ataques essa baixaria porque o cara é candidato a prefeito da maior cidade da América Latina né da maior cidade da América Latina enfim eu não sou de São Paulo mas a gente tem que olhar muito de perto as eleições de São Paulo porque acaba tendo impacto sobre todo o Brasil né acaba sendo servindo de modelo para todo o Brasil para as cidades menores principalmente então uma coisa que é feita em São Paulo capital acaba se replicando em outras cidades do Brasil então a gente tem o Marçal como prefeito de São Paulo é muito perigoso é muito perigoso então notícia complicada né vamos ver como isso vai se refletir na pesquisa eleitoral tem aqui também né nessa sobre esse também essa esse debate ataques entre candidatos ou fujos com propostas para a cidade em primeiro debate em São Paulo né não é uma grande novidade porque os debates eleitorais cada dia tem perdido mais o seu o seu foco né tem sido baixaria o tempo todo e não tem tido interesse a fazer corte para as redes sociais né o interesse não é fazer debate político falar de proposta não é isso é engajar com a base é engajar com os indecisos é engajar os candidatos querem engajamento hoje não querem apresentar proposta não é isso o foco do debate mais né e essa baixaria de ontem no debate de São Paulo também mostra isso mas não foi baixaria só em São Paulo não em Teresina não posso mostrar o vídeo em Teresina o candidato deu um candidato o doutor Pessoa que é o prefeito de Teresina deu uma cabeçada no candidato do PSOL Francinal do Leão olha só que loucura deu uma cabeçada no meio do debate e ainda acusou o PT porque o o candidato do PT o Fábio Novo falou que o nosso saudou o Francinal em algum momento do debate e aí ele o doutor Pessoa que é do PRD que é o ex-PTB compatriota que teve aquela fusão de dois partidos aí bem complicados né é o doutor Pessoa deu uma cabeçada no candidato do PSOL é uma baixaria uma verdadeira baixaria né então essa é uma baixaria física após responder uma pergunta formulada por Leão doutor Pessoa se aproximou do adversário e deu uma cabeçada no rosto dele afirmou ainda que Leão falava cuspindo o candidato do PSOL pediu respeito ao prefeito que busca a reeleição olha que loucura ai ai esse país é uma loucura a eleição municipal do Brasil é uma verdadeira loucura tá é mais um episódio de caos do que a gente vai ver nos próximos dias falta pouco tempo mas eu queria trazer essa matéria aqui da revista fórum sobre a investigação contra o Campos Neto vou dar aqui botar em tela cheia entenda a investigação contra o Campos Neto que pode perder cargo no Banco Central antes do fim do mandato o presidente do Banco Central é acusado de manter dinheiro para isso fiscal e de lucrar através de suas empresas e aplicações com taxa de juros elevada o TRF1 decidiu revogar uma liminar que impedia que o presidente do Banco Central fosse investigado pela comissão de ética da presidência da república então essas investigações vão ser retomadas em denúncias de que ele teria mantido uma offshore no exterior e se beneficiado financeiramente da taxa Selic que ele como presidente do Banco Central ajuda a comandar quase falei presidente do Bolsonaro mas enfim seria um ato falho porque é isso o Campos Neto é um ator ali do Bolsonaro no Banco Central e tem feito tudo para atrapalhar a política econômica do governo Lula as investigações foram inicialmente motivadas pela série jornalística Pandora Papers que revelou dados sobre contas e paraísos fiscais diversas personalidades e agentes do mercado financeiro incluído o Campos Neto e o ministro da economia de Bolsonaro o Paulo Guedes a comissão de ética havia iniciado a apuração em 2019 mas o processo foi suspenso em 2023 ele alegava que a investigação não violava a autonomia do Banco Central bom essa decisão da garante a retomada dessas investigações que são importantes como é que a gente tem no comando do Banco Central uma pessoa que se beneficia financeiramente diretamente das decisões que são tomadas ali né então e ele movimenta como é que ele movimenta esses recursos sendo presidente do Banco Central então é aqui isso é importante né segundo as revelações do Pandora Papers Roberto Campos Neto teria aberto um offshore em 2004 nas Ilhas Virgens Britânicas com um milhão de dólares aplicado supostamente buscando vantagens tributárias o Campos Neto também é alvo de outra denúncia apresentada na comissão de ética pelo deputado Lindbergh Farias que acusa o presidente do Banco Central de possuir empresas e aplicações que seriam remuneradas de acordo com a Selic ou seja quanto mais alta a taxa de juros maiores seriam os lucros dessas empresas e aplicações e aí o Lindbergh diz o seguinte a fórum a primeira denúncia é sobre a Pandora Papers contra secretas offshores fora do país a segunda denúncia foi feita por ele fez uma denúncia em cima de algumas empresas que a propriedade é de Campos Neto e pasmem as informações que foram apresentadas é que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic já imaginou isso? como se ele ganhasse dinheiro quando aumentasse a taxa Selic é bem grave agora isso tudo volta com força para o conselho de ética da presidência e é muito importante ele estava querendo fugir de uma investigação séria bom notícia muito importante notícia muito importante essa investigação sobre o Campos Neto vamos ver como ela avança né vamos ver como ela vai avançar e já estamos aqui no fim do nosso querido desperta pessoal então queria agradecer a toda a nossa audiência dizer que daqui a pouco tem daqui a alguns minutos começa o ICM Notícias Primeira Edição Cunha De Luca Vivian Mesquita e Eduardo Moreira no final estarei por lá novamente também um abraço a todo mundo uma boa sexta-feira um bom final de semana e segunda-feira tem mais desperta com Leandro De More um bom dia a todos entre a utopia e o inferno essa é a situação de um país que desperta tantas paixões amado por tantos odiado por outros estamos falando de Cuba no dia 13 de agosto uma terça-feira às 8 horas da noite o ICL Instituto Conhecimento Liberta tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional uma superprodução vai pra Cuba Eduardo dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2 do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar um filme que vai ficar marcado pra sempre na sua cabeça não perde não é uma exibição única chame seus amigos e amigas pra assistir também dia 13 de agosto a gente tá junto e aí oi 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 Legenda Adriana Zanotto